em Pameri, na região sul do estado, em que um homem de 62 anos está sendo procurado nesse momento. Esse homem, ele estaria com duas armas, né? Essas armas seriam registradas em nome dele, ele ainda não foi preso, está sendo procurado na região. Para trazer mais informação para a gente aqui, vou conversar com o Tenente Coronel aí do Corpo de Bombeiros, Fernando Caramache. Os bombeiros foram acionados para atender a essa ocorrência. Coronel, bom dia ainda para o senhor. Bom dia, Aloares, bom dia a todos aqueles que nos assistem nesse instante. Coronel, na verdade, o Corpo de Bombeiros, lá da região, recebeu vários pedidos, né? Primeiro o incêndio da casa, o ataque à imobiliária e depois ao supermercado. Como é que foi, como é que os bombeiros atenderam a todas essas ocorrências ao mesmo tempo ali? É uma situação inusitada, né, Aloares? Nós recebemos o chamado para o incêndio numa kitnet, tivemos que fazer o arrombamento para realizar o combate a incêndio, havia o tijão de gás pegando fogo, tinha também um vasilhame com combustível, mas o combate foi feito rápido, a kitnet teve, a parede da cozinha tinha cedido, a parede, o teto tinha caído e logo em seguida nós recebemos esse chamado para atender duas vítimas que tinham sido alvejadas na imobiliária. E durante o atendimento também tinha uma terceira vítima que estava na casa vizinha e minutos depois a quarta vítima no supermercado. Ao todo foram quatro vítimas, os atendimentos foram realizados... ...sido proposital ou foi acidental, diante do que aconteceu na sequência, dá para suspeitar, né? Aparentemente, esse vasilhame com combustível que estava em chama nos indica que pode ter sido uma ação proposital. É lógico que está muito cedo para fazer qualquer afirmação, mas o botijão que estava em chamas e o próprio material, ele trazia um certo risco lá para a vizinhança, mas felizmente nossas equipes lá em Pamerique conseguiram realizar o combate e controlaram o incêndio rapidamente. Agora, Coronel, isso é um trabalho que a polícia está fazendo, até porque a ocorrência está em andamento, a polícia civil está investigando o caso, policiais militares estão tentando prender esse homem lá na região, mas pela sequência, então, após colocar fogo na kitnet, a gente está falando de suposição por enquanto, que só a polícia vai poder dizer, depois de colocar fogo na kitnet onde morava e estaria com o aluguel atrasado, ele foi primeiro para a imobiliária, né? Exatamente. E após esse incidente, a própria polícia militar fez o acionamento em razão dessas duas vítimas que estavam na imobiliária, vítimas do sexo masculino. Durante o atendimento a essas vítimas, e aí chegou a informação que a vizinha estava também na residência ao lado, tinha uma mulher que também estava querida, e logo em seguida, alguns minutos depois, chegou a informação da vítima no supermercado. Então, na verdade, pela sequência, ele colocou fogo na kitnet, foi para a imobiliária, onde atirou em duas pessoas, né? E depois foi para o supermercado, onde fez mais essa vítima, coronel. É, tudo indica que este esteja o cenário, viu, Olares? Olha aí, gente, então, estou conversando com o tenente-coronel Fernando Caramacho, né? Trazendo essa informação, provavelmente um crime planejado, né? Já que ele estaria devendo, a imobiliária estava cobrando a kitnet, a entrega da kitnet, ele revoltado ali, teria colocado fogo na kitnet, aí foi para a imobiliária, onde, né, o pessoal estava cobrando o aluguel atrasado, lá efetou os disparos, né? E na sequência, também teria ido para o supermercado, onde ele também estava com dívida, né? Estava cobrando, sendo cobrado pelo supermercado, onde fez vítimas também. Ele estaria com duas armas de fogo, nesse momento, então, a polícia militar está tentando ali, né? O pessoal chama até de crime em série, né? Porque, na verdade, ele foi lá, em toda uma sequência para esse crime aí, né? A corporação informou que ele tem duas armas registradas no nome dele. Então, a polícia militar já levantou essa informação, ele tem duas armas em nome dele, registradas em nome dele, né? Então, uma das pessoas mortas, né? A pessoa morta aí foi baleada dentro dessa imobiliária, né, coronel? Justamente. Uma das vítimas, inclusive aquela que foi em óbito, estava dentro da imobiliária. Nesse instante, as nossas equipes estão no quartel, aguardando aí qualquer novidade, caso haja necessidade, estamos prontos, caso sejamos acionados. Então, Tenente Coronel Caramacho, muito obrigado por enquanto. Qualquer novidade, a gente volta a falar aqui no Balanço Geral. Parabéns pelo trabalho, né? Bom final de semana para vocês, coronel. Agradecemos e estamos à disposição todos através do telefone 193. Muito obrigado.